papai oh papai minha filha não acreditam ela mesmo minha filha como vai tanto tempo mulher, Deus te abençoe estou muito feliz como é este homem? seu gerro, Danielzinho Peter meu gerro vou vim casar com ele, muito rico um luxo, mora na floresta ele é da onde? que é meio diferente assim um pouco não, ele mora na floresta é frutas, tudo eu estou até mais magra e o senhor não se preocupe, aqueles outros eu não quero mais, esse foi o homem que vai mudar minha vida vamos derrubar essa casa de barro fazer um primeiro andar aqui é rico minha filha vai dar certo a gente passar um mês aqui papai se ele comer feijão com farinha rapadura do jeito que eu como aqui minha filha pode trazer minha filha, esse povo lá fala aí para eu ver como é que você fala você sabe o mesmo da voz dele, ele fala brasileiro diga meu sogro, tudo bom? e aí meu sogro? humm, fala brasileiro ele fala, é porque ele adora comer frutas que ele mora na floresta dá para se ver, isso aposente minha filha, vem para cá com seu esposo vamos meu amor, vai dar tudo certo então o 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